Oi gente, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu tô aqui no Ares Cantareira pra andar de cavalo. Gente, é muito legal. Eu já almocei e olha o cavalinho que lindo, gente. Tem dois. Não, tem mais. Então gente, eu mostro mais pra vocês. Tchau. Gente, aqui não tem seu cavalo não, tem um gatinho. E é uma gatinha. Gente, olha o olho dele. É todo azul. Olha o gatinho. 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 Olha lá. Oi gente. Então, olha o cavalo que eu vou andar. É égua. Chama-se uma ovilete. E ela é muito linda, não é uma ovilete. Com o meu, a casa, mas comigo é capaz. Seu resultado é doing espelha, papapá. E ela não nega a cara, agora é a última.. Ali já tenho sofrendo mais do que de pia. Ali já tenho estuv bebendo mais do que podia. Se inscreva no canal. Vamos, Caralhinha! Tchau! Tchau!